Amor, amor! Oi, o que foi? A minha mãe tá passando mal, eu preciso de 100 reais urgente, eu tenho que comprar o remédio dela. Tá, calma aí. Eu acabei de receber do dia. Ainda bem, né? Rápido, rápido, sim. Obrigada, amor. Espero que dê tudo certo pra sogra lá. Tadinho do meu marido. Ainda acredita em mim. É um idiota. Agora eu vou poder entregar isso aqui pro meu verdadeiro amor. Poxa, ainda falta um tantão pra eu andar. E agora minha sogra passando mal, meu Deus do céu. O único 100 reais que eu tinha, eu dei pra ela. Mas eu já sei, acho que eu vou lá na casa do meu amigo, ele vai me emprestar 100 reais. Ele me empresta dinheiro. Oi, meu amor. Olha só o que eu consegui daquele meu marido idiota. Só essa porcaria aqui? Se suma daqui. Volte só quando tiver mais dinheiro. Tá bom, amor. Vou ver se eu consigo mais dinheiro. Ô, de casa. Opa. Ô, meu irmão. Como é que você tá? Bom. Firme e forte? Tudo tranquilo. Que bom. E a família aí, certinho? Tudo bem, é só. Tudo bem também. Bom, mais ou menos. Por conta disso que eu tô aqui. A minha sogra, ela acabou passando mal. E aí o dinheiro que eu tinha, eu ajudei lá a ela. E eu fiquei meio lisão, cara. Eu queria ver se você não me emprestava uns 50, 100 reais, sabe por quê? Comprar as coisinhas lá pra casa, pra hoje, sabe? Vai precisar. Pagamento até certo. Não, tá tranquilo. Não vai fazer falta mesmo? Não, não. Tá tranquilo. Poxa, me quebrou um galho com essa aí, tá? Deus abençoe. Deus te achou. Amém. Mas, meu amor, por que você precisa tanto desse dinheiro? É aniversário do Enzo, eu já disse pra você. E só com esse dinheiro eu não vou conseguir. Mas, meu amor, você tem que entender que eu sou pobre. E só meu marido trabalha, eu tenho que esperar ele receber. Exatamente, teu marido trabalha. Dá teu jeito. Tá, eu vou dar um jeito de conseguir mais. Porque eu te amo, você sabe disso. Bom, pelo menos agora eu tenho dinheiro pra comprar as coisinhas lá pra casa. E pra ajudar, caso minha sogra precise. Oi amor, tudo bem? Oi amor, tô bem. E a minha sogra? Melhor? Ela tá um pouquinho melhor, mas eu vou precisar de mais dinheiro. Porque você sabe, os medicamentos são muito caros. Não, tranquilo, eu consegui. Eu só precisava que você me descontasse o que sobrar dos medicamentos pra eu colocar, comprar arroz, feijão aqui, pão pra gente, sabe? Não, claro amor, nossa, muito obrigada. Ai, por isso que eu te amo, você me compreende. Não, e imagina né, tua mãe é minha família. Eu vou sempre cuidar de vocês. Vou dar o meu melhor, sempre. Agora eu vou, eu preciso continuar, eu vou carregar mais um saco, entregar lá. Que o rapaz me prometeu me pagar um extra se eu ficasse um pouquinho a mais. Ai, que bom meu amor. Tudo bem. Vai dar tudo certo amor, tá? Pode confiar. Tchau. Tchau. Oi meu amor. Tem como você passar aqui em casa? Eu consegui mais dinheiro. Sim meu amor, eu falei que eu faço qualquer coisa por você. Só que o único problema é que eu tenho que continuar com ele, porque, você sabe, eu tenho que arranjar dinheiro de algum lugar. Tá bom então meu amor. Um beijo. Rose. Oi meu amor. Oi meu amor. Agora sim, pode me dar um abraço. O meu marido tá em casa? Não, aquele idiota foi levar mais um saco, não sei pra onde. Sabe qual é o problema? Que isso aqui ainda é muito pouco pra comprar. Ai meu amor, você tem que entender, já foi difícil conseguir isso aí. Pelo amor de Deus, você não se esforça em nada. Tá bom então. Como é que você quer que eu consiga mais dinheiro? Se isso era tudo que ele tinha. Eu tenho que esperar ele receber mais. Ele já foi levar mais um saco, provavelmente vai trazer mais dinheiro depois. Então me convida pra entrar. Vamos. Nossa, que bom. Já recuperou, tá boa. Graças a Deus, né? Tô bem sim, mas eu sempre estive bem. Tô bem, minha saúde. Não, mas você tava no hospital, né? Foi comprar até os remédios pra você. Não, que isso. Minha saúde tá muito boa. Graças a Deus, tô muito bem. Ué, não tô entendendo. Você não tava doente? Não. Não. Não precisou de dinheiro pro remédio? Não. Tô bem. É, tua filha tá contando duas histórias então. Por quê? Porque ela pegou meu dinheiro pra comprar remédio pra você, porque você tava internada. Ah, mas sabe o que eu acho? Ela quer fazer uma surpresa pra você. Alguma coisa ela comprou, ela vai fazer uma surpresa pra você. Conheça aquela danadinha. Tá bom. Tá bom? Então tá bom, tudo bom. Apareça. Tá bom. E ela preparando uma festa surpresa pra mim. Me enganou direitinho. Mas graças a Deus minha sogra tá bem. Pegou meu dinheiro. O que será que ela tá armando lá em casa? Só por Deus. Ah, eu sou muito grato a Deus por ter casado com uma mulher assim. Que cuida de mim. Que mesmo na dificuldade ela encontra alegria pra fazer uma festa pra mim. Pra me deixar feliz. Vale a pena todo esforço. Todo trabalho extra. Já sei, eu vou... Eu que vou fazer uma surpresa. Eu vou chegar em casa agora. E vou ver o que elas tão fazendo. O que que ela tá fazendo? É que ela tá armando alguma coisa. Eu pego ela de saia justa. Aqui, meu amor. Valeu. Tem alguma coisa pra comer? Eu acho que... Tem umas bolachas que eu comprei de manhã. Pode ser. Vou lá buscar. Aqui, meu amor. Quatro bolachas e eu nem gosto dessa bolacha. Bom, é o que tem. Fala aí, meu patrão. Como é que você tá? Boa. E aí, vai na reunião lá, cara? A reunião? Ah, vou sim, pô. Tava até esquecendo. Mas vai ser importantíssimo, né? Vai que dá um aumento pra gente, né? É, uma boa. E você vai ir? Eu vou, claro que vou. Tu vai com a tua mulher? Não, eu acho que... Não sei se ela vai querer ir, cara. Ela tá... Ultimamente, eu acho que ela tá fazendo alguma surpresa pra mim, porque... Ela tá esquisita, sabe? Mas hoje eu vou descobrir. Então, eu acho que aquela surpresa é bem importante, hein? Olha pra trás. Desgraçado. Calma, calma. Não vai fazer nenhuma besteira. Deixa. Não vou me rebaixar ao mesmo nível. Amor, eu posso ficar... Cala a boca. Na minha casa, trazendo outro macho aqui. É isso que você tá fazendo, hã? Sabe o que eu devia fazer com você, né? Mas eu não vou me rebaixar. Eu não vou eu deixar no mesmo nível que você. Eu não acredito. E isso que você fazia com o meu dinheiro. E eu lá, fui falar com a tua mãe que nem um idiota, achando que ela tava doente. E ela tudo bem. Tô por aqui de fazer uma loucura. Você pega as tuas coisas e se some com esse cara daqui. Pega as tuas coisas e vai embora com ele. Agora! Vai! Pega as tuas coisas, já falei. E vai com o teu marido aí. Calma. Ele é tão maldente. Marido, caramba. Por causa do teu dinheiro. O quê? Amor, por favor. Me solta. Que coisa nojenta. Eu não consigo sentir ódio de você. Eu tenho desprezo, dó de você. Pega as tuas coisas e vai embora. Amor, por favor. Pega as tuas coisas e some da minha casa agora. E nunca mais pisa aqui nesse lugar. Você não tem direito a nada. Só pega a tua mochila com as tuas roupas e tchau. Pega as tuas coisas e a tua mochila com 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 as tuas coisas.